Imagine você, precisa sair, está atrasado, então você percebe que a chave do seu carro ficou trancada lá dentro. Não adianta querer quebrar o vidro, o prejuízo vai ser muito maior. Não adianta chorar, espirmear. Tem outra situação também. Imagine chegar em casa e a porta está trancada. Então você percebe que esqueceu a chave lá onde você estava. Sabe qual é a única solução? É chamar o chaveiro. E você sabia que existe até escola para ensinar a arte de ser chaveiro? Pois é isso, é o que nós vamos descobrir a partir de agora. E essa escola fica em Aparecida de Goiânia, existe há oito anos e já formou mais de 300 chaveiros. E a chave vai bem além do que só apenas a de carro e a do portão. Tem a chave do cofre, a chave do cadeado e muito mais. O Murilo Nunes é o proprietário dessa escola. Ele disse o seguinte, é um segredo atrás do outro, porém, são segredos revelados aqui nesse curso. É isso? Isso mesmo. A profissão do chaveiro é milenar e hoje se profissionalizou cada vez mais. Por isso que necessita de escolas especializadas para formar profissionais atualizados no mercado de trabalho. E segundo a história, a chave surgiu na China dois mil anos antes de Cristo. Antes era um ferrolho que ficava do lado de fora das portas e portões. E existia um gancho para poder abrir. E esse gancho se tornou a chave que hoje é bem moderna, tem chave de código, tem chave de senha, tem chave de tudo. Exatamente. Existe desde a chave artesanal, a cópia da chave, e as chaves mais modernas, que são as chaves codificadas. Nós damos esses dois cursos, tanto o curso básico de abertura de portas, cadeados, fechaduras, e também dos carros modernos, chamado chaves codificadas. Chegar aqui com a chave quebrada, tem como fazer cópia? Tem como fazer essa cópia sim, mas você tem que trazer a chave. Tem gente que chega aqui sem chave? Tem gente que chega sem chave e querendo que eu faça uma cópia. Aí não tem como, aí tem que ir lá na casa da pessoa? Aí tem que ir lá, desmontar o miolo e descobrir esse segredo. Se não descobrir o segredo, fazer um novo segredo para aquela chave. O curso tem duração de 40 horas. Um investimento total, incluindo curso e maquinários, de 5 mil reais. O Carlos Cardoso tem 30 anos. Ele conta que há 10, aprendeu a profissão com o primo. Depois, abriu o próprio negócio. Hoje tem uma empresa fixa na região da 44, mas também tem um carro e essa moto para atender as chamadas. E aqui você tem tudo o que você precisa? Pois é, aqui a gente tem a unidade já para carregar todos os equipamentos necessários para fazer o atendimento. Quais são os principais socorros que as pessoas pedem? Abertura de carro, casa, perdeu a chave, tem que vir fazer a chave, manutenção, às vezes no portão, na fechadura. 24 horas? 24 horas. E dá uma graninha? Sim, já tem... O chaveiro é bem relativo. O chaveiro pode ganhar de 1.500 reais por mês a 1.500 por dia. Isso não impede, entendeu? E vem cá, uma pessoa que te liga às 3 da manhã, o valor é diferenciado? Claro. Aí já tem uma adicional noturna, né? A gente já cobra um valor a mais. A pessoa que está muito longe, fora de Goiânia, também é um outro valor? A gente combina quilômetros de rodada a mais. E olha só, ele acabou de ser chamado para abrir esse carro que a dona perdeu a chave. E a gente vai... A chave, na verdade, está lá dentro, está trancada dentro do carro e agora ele vai aí abrir. Quanto tempo gasta para você abrir um carro desse? Dois minutos. Ah, então vamos lá. Moleza para quem sabe. Que procedimento é esse que você está fazendo? Essa aqui, chama com inflável. Ela abre a porta para a gente em um determinado ponto que a gente consegue passar o arame para poder acionar a trava do carro lá dentro. Sem danificar. Ela tem a pressão própria para o carro. Esse serviço você cobra quanto? Uma abertura dessa sai em torno de R$70,00 o atendimento. Isso durante o dia, né? À noite? À noite já vai para R$100,00. Aê! A chave dentro do carro? A chave dentro do carro. Mas é assim com o menino, né? A gente sai correndo e esquece. Pois é. É uma profissão aí, ó, super valorizada. Na verdade, a gente nem sabe que existe, né? A gente ignora o mundo do chaveiro, mas quando precisa, não tem ninguém que resolva não ser eles. Sim, com certeza. E eu não troco por nenhum. Toda vez que tem problema, a gente chama eles. Ah, é o contatinho, então? É, contatinho. É o contatinho. O chaveiro é o tal do contatinho. Você tem que ter lá, senão não dá certo, né? Tem que ter um chaveiro de confiança. Não tem jeito. Porque em todas as profissões tem o malandrinho, tem o profissional. Já vi que tem outra pessoa te chamando. Tá aqui o chamado. Já vou atender aqui para atender lá no setor oeste. Ó, e assim a vida toda? Todo dia? Dia inteiro, graças a Deus. Madrugada? Madrugada é mais tranquilo, mas sempre tem ocorrência. Tchau.